Era ele? Já. Tu tinhas ainda mais alguma cena de material para vender e não sei o quê? Agora só tenho... Ele estava interessado no âmbito de separar o material. Já em segunda mão, óbvio. É para a frente, é assim. É para a frente. Já tenho falado. É para a frente. 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 É para as pessoas que acham aquelas tábuas. Ah, as depóxias. Sei, sei, sei. Sim, de modo que tem. Os teus têm aquela azul. Sim. Então, essa depóxias não está-me agora com o que estavas aqui, não? Sim. É essa depóxia que estás a falar e não está-me agora com o que estavas aqui. Está-me agora com o que estavas aqui? Não, eu estou a perguntar. Essa depóxia não é uma que está-me agora com o que estavas? Não. Não. Então, o remédio pode comprar uma composta. E? Homem de canta. Homem de canta. Homem de � Hablin. Homem de bumbinais. Homem de bumbinais. E onde são mais macelos. É a única edição que tenho agora para vender. Éright? E qual é o preço de tudo que você faz aí? Eu faço isso. R$. 220 dólares cada uma. R$. 220. R$. 220? Essa prancha que me cai na altura, não? O Estefânio? É que ele me colocou uma sede de ele. Estás a entender? Não estou, não estou, não estou. Desculpa. Não estou a entender isso, não estou a entender. Não estou a saber. Estou a perguntar se essa prancha não concorda com o que tu disseres. Estás a saída, percebes? Acorda que saíras ali. Não estou a entender. Eu estou a escutar uma coisa. Essa é até epóxi. Essa tem stringa. Ou é daquela que o interior é de esferovite? A perguntar é... Se queres que eu te diga, não sei. Essa que tu estás a dizer. As quilhas não estão até dentro do sítio, não? Ou é na volta do que tu disseste? Eu acho que acho que é normal. Acho que é normal. Mas desmessar com o carro na altura, percebes? Acho que sim. É só isso que eu estou a me fazer confusão. Eu não percebo, mas o que é que tu não respondes? Estou-te a perguntar se essa de epóxi está-me a entender? Parece que estão a falar assim para o ar. Sim. Estás-me a dizer coisas que eu não estou a entender a falar certo. Mas não entendes palavras? Não. Estou a dizer qual é o sentido. Estás-me a perguntar uma cena que eu não estou a ver o que é. Estás-me a entender. Se a prancha é de epóxi, sim. Essa prancha, o desempenho nela, eles não sabem quando tu disseste. Ou é na volta? Estás-me a ver o que é? Estás-me a ver o que é? Estás-me a ver o que é? Por que essa prancha está-me a aprender com o arambil? Acho que sim. Outra prancha é de epóxi, sim. Estás-me a ver o que é que é engan tragedia! Se a prancha é de epóxi, tem uma folcloreidade que tem completamente diferente. É diferente de ser de uma defibra. Certo. Pronto. Estou-te a perguntar se é essa prancha que me cargo quando tu disseste ou é na volta quando tu chegaste. Percebeste? Ah, ele está exatamente. Não estou nada. Não estou porque tu estás-me a dizer uma cena que eu não estou a entender. Mas não estás a entender o quê? Não percebo o que eu entendo. Tu dizes que a freca te der volta. Sim. Não é? Depois dizes-me uma cena que eu não entendo. Mas que cena? À volta... À volta... Mas eu não percebo o que é que tu não percebes. Eu estou a dizer à volta... Ouve lá. À volta de quê? Da prancha. À volta como? Escuta uma coisa. O que é que está à volta com a prancha? Tu estás a dizer que a prancha tem aquelas risquinhas. Sim. Pronto. Estou-te a perguntar se essas risquinhas... Ah. Exatamente. Se essas risquinhas... Claro que quero que remanhal como tu disseste. Ou é na volta por causa da saída? São mais no centro as riscas acho que... São os centrais. Mas não... Estão 3 riscas. Brancas e 3 vermelhas. Não me engano. Eu acho que já havia essa prancha. Eu acho que já havia essa prancha. Mas essa prancha não sabe porque um caro não é a altura. Aí a minha dúvida é só essa. Quando? Na altura. Mas sim que na altura. Na altura quando tu disseste-me, Carlos, agora tu faz o cateto. Por causa do cateto? Sim. Eu devo ter fumado. Mas o que é que se faz a acontecer? Faz bem. É bom, agora só não estou a entender nada o que é que estás a dizer. Como é que vais a levar de manhã? Epá, mas isto é boi. Isto nunca me aconteceu, pá. Eu estou a falar para ele, não parece nada. Eu estou-te a perceber, estou-te a perceber. Vamos, e vais-te a ouvir, não é? Eu não estou-te a perceber. Estou-te a ver como está a atenção, mas não há nada estranho. Ele dá-me a sensação que estou a falar contigo e basta estou a falar russo. Não é o caso disso. Mas agora entendo. Até não percebes a parte que eu digo o quê? Não estou a entender, não sei porquê ainda. Não sei porquê não estou a entender. Tenho-me descansar um pouco. Não, mas estás bem, estás bem. Estou bem, estou bem. Então, olha, vou fazer a última vez. Não te jatei mais. Então, tu estás a dizer que ela é da epóxia e tem as três riscas. Três ou quatro riscas. Pronto, exatamente. Eu estou a perguntar se essa prancha é necessária que até dos cabos de joelhos. Diz que sim. Hã? Diz que sim. Eu acho que sim. Fala devagar. É uma sete dois, não é? Eu estou a dizer se essa prancha, se essas riscas... Não, mas é daqui. Então, mas o... Eu estou a perguntar se essas pranchas, se necessária que até dos cabos de joelhos. Eu estou a perguntar se essa prancha é uma olhada para o teu. Porque o... Claro! Até hoje de joelhos, como é que correr amanhã ao lugar da rotunda? O que coisa... Levou esta... Falta o... Isso é para os amanhados, olha ali. Ah, tá. Ah, tá. Ah, mas eu... Ah, mas eu queria vender o mesmo, mas já ia tentar. Ah, velho. Ah, velho. É para mim, é para mim, é para mim. Ah, filho. Ah, velho. Ah, velho.